Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, professor Marcos Enes, o monstrão da química. E hoje eu trago pra vocês mais uma dica Enem. Se liga! Hoje nós vamos falar sobre forças químicas. Tanto forças interatômicas como forças intermoleculares. Nota, força interatômica é quando você tem uma ligação química, uma conexão entre átomos. E forças intermoleculares é quando você tem interação entre moléculas. Olha o nome, intermolecular. Tudo bem? Você pode encontrar também essas forças interatômicas como intramoleculares. Beleza? Como assim intramolecular? Ué, intramolecular dentro da molécula. Na molécula. Se ligou? Beleza! Então, forças interatômicas. Nós temos três ligações químicas, que são a ligação metálica. Quando você tem um metal conectado a outro átomo de metal. Metal ligado a metal. Ligação metálica. Metais se conectam por uma rede de compartilhamento complexo de elétrons, chamado de mar de elétrons. O que possibilita que os compostos metálicos sejam excelentes condutores de calor e de corrente elétrica. Tudo bem? Beleza! Então, ligação metálica, metal, mas metal. Ligação iônica é quando você tem um metal ligado a um ametal. Galera, metal ligado a ametal. O metal quer perder elétrons e o ametal quer ganhar. Então, nós temos uma transferência de elétrons do metal para o ametal. Então, o metal fica positivo, o ametal fica negativo e nós temos, através dessa transferência de elétrons, uma atração eletrostática que vai fazer com que a interação iônica seja efetuada. Tudo bem? Então, um pouco mais fraca, de maneira geral, hein? Um pouco mais fraca do que a ligação metálica, a ligação iônica. Depois, mais fraca do que essas duas, a ligação covalente. Ligação covalente é quando você tem ametais interagindo entre si. A metal ligado a ametal, a metal ligado a hidrogênio ou o hidrogênio ligado a hidrogênio. Quando você tem esse tipo de interação, os elementos envolvidos vão querer compartilhar pares eletrônicos. Então, as ligações são feitas com base em compartilhamento de elétrons. Beleza? Então, composto metálico, mar de elétrons. Composto iônico, transferência de elétrons. Composto covalente, nós temos compartilhamento de elétrons. Beleza? Essas são as ligações químicas, as forças interatômicas, que são mais fortes, que têm uma força maior, se comparadas às forças intermoleculares. Você reparou aqui no esquema, quanto mais para cima, maior a intensidade da força, quanto mais para baixo, menor a intensidade dessa interação. Beleza? Então, as mais energéticas, as mais fortes, são as forças interatômicas. Mas lá para baixo, nós temos as forças intermoleculares. Então, quais são os tipos de força intermolecular que você tem? Agora, a interação entre moléculas. Eu tenho a íon dipolo. Quando é a interação íon dipolo? Quando você tem, por exemplo, sal na água. Você já reparou que a água pura ferve mais rápido do que se você tem água com sal? Porque quando você tem água com sal, você tem a ligação de hidrogênio da água, ou seja, o dipolo permanente da água, interagindo agora com os compostos iônicos. Então, nós temos uma interação muito mais forte do que a interação anterior. Então, íon dipolo, que é a força intermolecular mais forte, na verdade, é uma força entre íons e moléculas. Eu tenho um composto iônico interagindo com compostos polares. Tudo bem? Então, compostos iônicos e compostos polares, interação íon dipolo. Depois, dipolo permanente. Galera, dipolo permanente vale o nosso comentário. Dipolo permanente é quando você tem interação entre moléculas polares. Aí você me pergunta, pô, monstrão, mas não tem ligação de hidrogênio também? Tem, tem ligação de hidrogênio sim. Só que o que eu quero deixar claro para você, filhote, é que a ligação de hidrogênio é um caso particular do dipolo permanente. Ah, então a ligação de hidrogênio não é uma outra força intermolecular? Não. Ela é um dipolo permanente. Só que ela é um dipolo permanente que se destaca dentro dos demais. Eu tenho uma interação entre moléculas polares, só que para haver ligação de hidrogênio, que é esse dipolo permanente mais forte, você tem que ter H ligado a FOM. O que é FOM? H ligado a FOM, filho. O que é FOM? É H ligado a flúor, H ligado a oxigênio, ou H ligado a nitrogênio. Quer ver exemplo? Quando você tem H ligado a F. HF, ácido fluorídrico, um ácido que era para ser forte, mas é considerado moderado. H ligado a O, a água, a molécula de água que tem um ponto de ebulição maior se comparada a compostos similares do que a água. Então, por exemplo, se eu comparar a água com H2S, a água em estado ambiente, temperatura ambiente, ela ocupa o estado líquido. Já o H2S é um gás. Por quê? Porque as forças entre as moléculas da água são muito mais intensas. Então, HF, H2O, um exemplo agora de hidrogênio ligado a nitrogênio, a amônia. NH3 também faz ligação de hidrogênio. Beleza? Alguns exemplos aqui de ligação de hidrogênio. Aqui é outros. Você também tem moléculas de álcool, moléculas de ácido carboxílico, moléculas de fenol também fazem ligação de hidrogênio. Aminas primárias e aminas secundárias também fazem ligação de hidrogênio. Então, filho, o grande lance é, para achar ligação de hidrogênio, procurar H ligado a FOM. Legal? Beleza? Depois, dipolo permanente acontece entre moléculas polares. Ligação de hidrogênio é um caso particular do dipolo permanente. Como eu identifico ligação de hidrogênio? H ligado a flúor, H ligado a oxigênio ou H ligado a nitrogênio? H ligado a FOM. Show! Depois, dipolo induzido, a interação mais fraquinha que a gente tem. Interação de dipolo induzido é quando você tem moléculas apolares interagindo. O que você entende por dipolo? Dois polos, certo? Polo positivo e polo negativo. Se a molécula é apolar, ela não tem polo positivo e polo negativo. Então, se a molécula é apolar, ela não tem polo. Então, tem que induzir a formação de um dipolo para que ela possa interagir com outras moléculas. Por isso, dipolo induzido. Se ligou? Já na molécula polar, ela já tem o dipolo. Por isso que eu chamo de dipolo permanente. E você ainda pode encontrar essas interações com o seguinte nome, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo permanente, dipolo permanente, falando duas vezes. Por quê? Quando eu tenho dipolo induzido, dipolo induzido, é porque eu tenho o dipolo induzido de uma molécula apolar e interagindo com o dipolo induzido de uma outra molécula apolar. Então, você pode usar esses dois nomes juntos. Ah, dipolo induzido e dipolo induzido. Ou pode simplesmente falar interação de dipolo induzido. Não tem diferença. Tranquilo? Então, interação de dipolo induzido dessas que eu coloquei aqui é a mais fraquinha. Beleza? Vou dar aquele espaço agora para você tirar o seu print. E aí? Printou? Beleza? Então, por hoje, é só. Então, por hoje, é só. Vamos lá. Calma aí. Volta essa parte aí e eu vou encerrar de novo. Printou? Beleza? Galerinha, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quer ver essa aula completa aqui de forças intermoleculares? Acesse lá na plataforma o Meio Explica. Lá tem muito conteúdo de química para você acessar. Mapa mental, plano de estudos, podcast com o monstrão. eu descrevendo todos os conteúdos de maneira bem rápida para você ouvir no busão, para você ouvir no Uber, para você ouvir voltando para a casa do cursinho, para você ouvir do jeito que você quiser. Eu vou estar sempre junto com você. Quer estudar? Eu estou contigo. Acesse lá no meu canal também e não se esquece de se inscrever no meu Instagram, arroba Monstrão da Química. Beleza? Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material mais aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.